É no peito de quem ama que a saudade vai morar Em meu peito mora uma que não quer mais se mudar Vai saudade, vai saudade do coração de quem adoro Quem não vê meu sofrimento e não sabe que eu choro Eu já vi muito dizer que o amor é um bichinho Que entrou dentro do peito no coração faz seu ninho Vai saudade, vai saudade do coração de quem adoro Quem não vê meu sofrimento e não sabe que eu choro Do momento que eu vi os seus olhos matador Nesse dia eu fui picado pelo bichinho do amor Vai saudade, vai saudade do coração de quem adoro Quem não vê meu sofrimento e não sabe que eu choro Amém Amém Amém